Na cidade um segredo que todos querem saber Onde encontrar as mais belas e mais orquídeas você pode ver Flores delicadas com peso sem rival Beleza e economia em nosso especial Transparência em cada venda, nossa marca registrada Satisfação garantida na jornada encantada Orquídeas entregues com amor, cada um em seu lugar Abra a caixa, deixe o sorriso desabrochar Orquídeas, orquídeas, sobre a lua brilhar Mais orquídeas, o lugar para explorar Cores e aromas para seu coração conquistar Em nossa loja um mundo para se encampar Vou um sorriso, seu dia já vai iluminar Orquídeas demais, orquídeas prontas para ademirar Ou um sorriso, seu dia já vai iluminar Ou um sorriso, seu dia já vai iluminar Ou um sorriso, seu dia já vai iluminar